Bom dia, minhas senhoras. A gente está muito nervosas. Estão muito nervosas. Estão muito nervosas? Não, vai não. É só aparência. É? É perto de um exemplo. Só para te ver ouvir. Ah, lá vai um maninha. Ah, eu vou arranjá-la à noite. Uh! Nãe Maria, está muito nervosa. Está muito nervosa. Estou emocionada. Estou emocionada. Queria muito fazer esta viagem. Foi uma surpresa. Foi muito fácil. E acho que considero que está muito diferente de aniversário. Eoo. Uh! Música Um salto pur hermano.